Música Tá aí galera, ó, de volta com o pano de gruminha depois de 25 a 35 minutos Os cupcakes ficam assim, só que aí fica parecendo um muffin, né? Um muffin tradicional pra você deixar ele como um cupcake Pega aqui, ó, leite condensado cozido Vai jogando assim por cima Pra ele ficar bem bonitão Fazer um Aí você vem com o outro Opa, estourou, sabia que ia estourar Deixa pra cá Vou fazer só um também Programa ao vivo, estourou, amiga Vai ficar só um só Vou colocar o confete aqui Os garotão desesperados Não, Gabriel Coloca o confetinho assim É, ué Não mandei me mandar uns negocinhos vagabundos Platicozinho, é ruim Ó, coloquei assim E olha como ele fica bonitão Você pode colocar um pouquinho de coco ralado se você quiser E a gente vai pra última receita de hoje Cupcake já está pronto O peixe já está pronto A última receita é do pudim de abóbora Vai lá Receita é do pudim de abóbora Muito simples Quatro ovos Duas latas de leite condensado Um copo de leite Meio copo de abóbora cozida Acabou o tchan, tá? Duas colheres de açúcar Cravo e canela Só Você vai começar com o seguinte, galera Misturando todos os ingredientes Aqui eu tenho os ovos O leite condensado A abóbora E vou pegar uma panela aqui Cadê? Temos uma panela? Temos uma aqui E aí, titia? Não? Usa essa aqui Não tem problema não Pego essa aqui E coloco um pouquinho de açúcar Vou deixar ele derreter Até virar aquela calda Só que o diferencial dessa calda É que eu vou colocar um pouquinho de canela E um pouquinho de cravo Que vai dar aquele sabor Vai ficar parecido com um doce de abóbora Coloco aqui leite condensado O leite E misturo tudo junto com a abóbora Pra fazer o pudim e a calda do lado Agora, Guilherme Você falou uma coisa que eu achei bastante interessante A gente tem um público muito bom de donas marias Senhoras que já cuidaram da sua família Que já estão aí assistindo o programa de cozinha E não sabem de coisas novas pra vida Sim E uma coisa interessante seria um intercâmbio, né? Um intercâmbio pra terceira idade Qual foi a pessoa mais velha que você já mandou pra fora? Foram duas senhoras Uma tinha 68 E a outra... 68 anos? Eu acho que era 69 Era uma idade bem próxima As duas estudaram durante oito semanas na Itália Elas estudaram em Roma Olha, é um negócio legal Às vezes o pessoal pensa em intercâmbio só pros Estados Unidos Dá pra ir pra Itália Aprender o italiano Dá pra aprender onde você quiser Ficar perto do Vaticano Sim Já fazer bastante oração Rezar pra família inteira Rezar pra família inteira Perto do Papa Perto do Papa, né? E como que faz? Como que é um intercâmbio pra uma... Pra terceira idade? É o mesmo intercâmbio que o jovem Só que o intercâmbio da terceira idade Ele tem algum... As características dele é mais ou menos Igual o intercâmbio teen Que é pra jovem Pra adolescentes O público da terceira idade também vai fazer um turismo Vai aprender o idioma Então é uma coisa combinada também O estudo e o turismo Você vai fazer as duas coisas juntas Hoje na cena a gente tem um grupo Que tá embarcando a rede pra Roma agora em outubro Vai ficar três semanas estudando e passeando pela Itália Eu acho que isso é o mais interessante às vezes pro público da terceira idade Ele viajar pra um grupo Existem grupos assim pra... Nosso primeiro grupo tá saindo agora em outubro Pra terceira idade, pra Roma Pra Roma não, desculpa, Veneza E também, sendo terceira idade ou não É aqueles mesmos passos Tirar o passaporte Tirar o passaporte Ver se precisa de visto Isso mesmo Fazer... Não precisa também do idioma Você vai lá pra aprender o idioma Então, se a dona de casa não tem o italiano, não tem nada Uma pergunta, uma pergunta assim Que eu acho interessante às vezes Que nem uma pessoa adulta ou um adulto Que queira ir Uma coisa que às vezes pode ser um problema É o transporte O transporte ir lá Se a pessoa quiser dirigir lá Ela pode dirigir com a carta brasileira? Depende de país pra país É... Geralmente você precisa tirar a carteira internacional aqui no Brasil Mas é tranquilo Você tira em torno de... Uma semana Duas semanas no máximo Se a carteira internacional já tá pronta Você pode dirigir ela Aonde que você tira essa carteira? No Detran Ah, no próprio Detran Você leva a sua Preenche um formulário Em torno de três É... De duas semanas Ela fica pronta É importante que... É porque às vezes o pessoal Quer viajar pra fora E às vezes acaba sendo preso Pelo policial É, não pode dirigir em qualquer país Mas não sei se eles prendem Eles prendem? É um crime Se dirigir em carteira de motorista É um crime igual aqui no Brasil Pô, então tem que ficar ligado Tem que ficar ligado São alguns detalhes Mas que às vezes o pessoal Então, quando é hotel Fica mais próximo da escola E dá pra alugar casa Apartamento Às vezes a pessoa... Dá pra alugar flat Tipo, uma kitnet Com quarto, cozinha e banheiro Algumas escolas oferecem Sai um pouco mais caro Sai bem mais caro Bem mais caro Bem mais caro Eu gostei do... Bem mais caro Ó só, gente Coloco a canela Pra fazer a calda Esse é o diferencial do pudim Uma calda de canela Com um pouquinho de cravo Aí eu ponho um pouquinho de água Aqui Opa Mais um pouquinho E só E agora eu deixo isso aqui Derreter até derreter a água Aqui eu tenho todas Até derreter a água é dura Até derreter o caramelo, meu querido Que derreter a água Tá louco Coloquei aqui a abóbora Dei aquela misturadinha E o pudim É só você colocar agora na forma Com esse caramelo por baixo E também com o creme por cima Isso aqui vai assar por mais ou menos Uns 25 a 35 minutos Dependendo do tamanho do pudim E você vai assá-lo em banho-maria Sempre banho-maria Tá? Você tava falando sobre O pessoal que viaja Como que funciona Agora eu queria que você desse Aquelas últimas considerações As dicas As dicas Vamos lá Planejamento é tudo Você tem que se planejar Quanto antes você se planejar Melhor vai ser a sua forma de pagamento Menos correria você vai ter Próximo ao embarque Escolher o destino Pesquisa Dá uma olhada Leia Só pra não chegar perdido no local Levar as coisas certas Levar as coisas certas Vai às vezes pra Europa No frio É A gente avisa Mas vai no inverno Leva roupa de verão Mas prestar atenção Nessas coisas O clima é diferente Se você não gosta de frio Você não pode ir pra algumas cidades Durante o inverno Porque vai nevar Fazer muito frio Tipo Toronto no inverno Menos 20 graus Eu morei em Montreal Fez menos 22 graus Pensa no frio Pensa Então sempre se planejar Quanto mais planejamento Melhor E mais conhecer o sobre o destino Você não chegar perdido Tipo Você vai conhecer Vai ver Rotas Isso Porque você vai ter um período curto Geralmente as pessoas ficam um mês Um mês passa muito rápido Então quanto mais Pra você aproveitar mais Isso Isso mesmo Pra você conseguir fazer mais turismo Pra você conhecer mais coisas Mais pessoas E assim Pra quem vai fazer intercâmbio Não ficar com brasileiros Tipo Vai conhecer transnacionalidades Vai aprender o idioma Pra falar em português Você fica no Brasil Mais ou menos Essa é a dica Tá aí Ó só gente Depois que você Ó Só pra mostrar pra vocês Como que funciona O banho-maria Eu coloco água aqui Na parte de baixo E ponho isso aqui pra assar De 25 a 35 minutos O banho de gourmet Gente Hoje passou igual um furacão Super rápido Lembre-se da promoção Que a gente tem Pro dia dos namorados Guilherme Muito obrigado Por sua presença Tirando dúvidas aí Sobre os intercambiários Pessoa que quer morar fora Pessoa que quer aprender Uma outra língua Achei muito interessante E muito obrigado Pela sua presença Aproveite o seu dia Aproveite o seu sábado Pense aí No seu intercâmbio Que você quer fazer E faça As receitas Que nós mostramos hoje aqui Muito obrigado E até a próxima Tchau Ah deixa eu mostrar aqui O pudim pronto É deixa Pera aí Pode até ir tirando Meu som Mas ó Só mostrar pra você O pudim pronto Um, dois, três Olha que bonito Sai É deixa eu mostrar aqui Mas eu te garantei Eu sei fazer O É É É É É